O escolhido pra fazer saber te julgar O escolhido pra fazer essa grana girar O escolhido pra fazer a quebrada cantar Bora, mano, bora pederastia, velho Só não fala de família aqui, resto, fi Tá ligado? Bora lá, então Ai, 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 ai Devilzinha pediu pra milissegundos começar Semifinal Milissegundos começa, solta nóis Ei, CDB no topo, é isso, vamo Uh Ó Ó Ei, ei Ó, ó Beat de funk então, vem Ó, ó Um, dois, três Ó, ó Você pode ser até a Devilzinha Sinceramente, eu mato no capricho Seu nome é Devil, na rima eu sou Rezin de Evil De Devil, suas rima Devil ser um lixo, aê Tio, toma Não é Devil ser um lixo, arrimar que é firmeza Suas rima não Devil ser um lixo Porque se é um lixo, eu já tenho certeza Aê, 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 aê Eu não vou puxar pedeira, tia, vou te bater na minha informação Pois, vejo que rima no diante do beat, cê fala na sua dicção Que que acontece, cê quebrou o argumento Pois, mano, agora tô diante da realeza Deve ser um lixo, que que acontece Na sua própria fala, você não tem a certeza Eu não tenho a certeza, sinceramente Cê sabe que eu já completo Não é questão de certeza, mano Porque eu miro e na sua testa Hoje eu logo acerto, valeu Tio, cê quer falar Até puxar a questão de adicção É melhor eu não ter adicção Do que você que mente É apenas disquição É, disquição Você tá ligado, patro, agora eu vou usufruir Disquição Faz uma dis no rap para poder subir Cê tá ligado, que que acontece Por isso, rimando, tu é horroroso Ainda tem a cara de pau de chegar na batalha E fala CD pelo foco Ei, olha que engraçado, meu mano Agora você é campestre Cê quer falar de diz Então quer ganhar de mim Para de gritar e primeiro já diz e estresse Rima boa, né, meu mano Você fala de diz Agora você decide Pega de estresse pra frente Esquece o S Porque rimando minha ideologia é épica do Cid Você usa muita rima decorada Para pouca informação E eu vejo que seu verso Que é muito triste É nunca encantar a multidão Acho muito engraçado O que que acontece Hoje te mato na sagacidade Entenda a diferença De quem só gritar E eu que mando com agressividade Não é decorada Sinceramente Cê não arruma nada Se é o quesito Decorada Bate de frente com você E eu dei porrada Aí, mano Eu dei porrada Sinceramente Agora eu já faço frio Não é porrada Você é piada Porque você é porra Então piada aqui Cê deu porrada Cê é bem fraco Não mandou a rima aqui É louca Que que acontece Que a quejou E me tomou uma na boca Ó Cê deu porrada Por isso agora Deveu analisa Ele me deu porrada LGBT Esqueçou de um detalhe STF criminaliza Mano Foi que foi Braba Tamo junto Deveuzinha Primeiro round Da primeira semifinal Da noite Ele segundos Atacou Deveuzinha Respondeu 30 segundos Pra você de casa Participar Clique no MC Favorito Nesse round Tá? Favorito Que eu falo Que foi melhor Na rima Nesse round Ok? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Estamos chegando Nas semifinais Tá? Eu estou super bem Com A minha água Eu estou com a minha água Aqui Tá? 1 a 0 milissegundos Terminou Começa Deveuzinha Vai que vai Querida Nada está perdido Meu amor Sorta Nós DJ Luan E Yost O gnomo Da selva Maligna Imagina Imagina Um gnominho Correndo Na selva Maligna É um gnominho Barbudinho É o Luan E o Yost Tá ligado? É nós DJ Ai Taca Tudo Chega comigo Chega comigo Quem sabe Sabe Quem sabe Sabe Vamos comer Ele Vamos lá 1 2 3 Vamos comer O Big Mark Roo 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 Vamos de flow Vamos de flow Calma 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 Milissegundo Cê Calma Cê Vai se Bate Democion Na clora Que Rima Nola Tem um flow Independente Da situação Que Democion Aqui No show Tem que acontecer Cê Vem Com panela Por isso Agora Devo Vim Em cara Pega Seu banquinho Sua torcida Organizada E Toma Vergonha Na sua Cara Não É Torcida É Organizada Agora Irmãozinho Você Arruma Intriga Se O assunto É Torcida Organizada Não Vou Nem Citar Aquelas questão de briga, sinceramente né meu mano, é torcida organizada da Bahia, agora eu rimo com pudor, se o assunto é organizada da Bahia, pega do Bahia, porque rimando eu trago o bar, amor. Ai querido, que rima lixo, realmente você não vence, logo eu que moro no RJ, se falar de torcida organizada, esqueceu que tem Flamengo e Fluminense, tiozão, toma vergonha na cara, por isso agora a devilzinha já intercala, enquanto você está rimando, pelo menos se ponha no seu lugar de fala. Olha só que engraçado, mano, quer falar de organizada, pena que agora eu já sou cruel, aqui é SP, mancha verde independente, e se pendar ainda chega gaviões da Fiel, valeu? É muito fácil, sinceramente, agora você nunca que avança, gaviões da Fiel, pega da Fiel, porque rimando com rap eu tenho aliança. Você tem aliança, por isso eu que rimando um amigo, agora no bicho você sumiu? Você fala pra caralho, mas infelizmente o rap meteu o chifre e te sumiu? Que que acontece, você tá ligado, passa agora a devilzinha, fala para tu, fala de Fiel, mas que que tá acontecendo, parece que o rap botou dois chifres no seu cu. Mano, você fala que sumiu, sinceramente, sabe, sua ideia já explodiu? Na verdade, troca esse M por um B, porque seu nível é baixo e o meu nível só subiu, valeu? Ele subiu, sinceramente, meu tudo, você nunca é contundente? Seu assunto é subiu ou sumiu, você sumiu e já corre da minha frente. Quando você é bem fraco, acha que é bom, tendo que contra a devilzinha não desmereça, vamos ser sinceros, dedo na ferida, única coisa que subiu foi o ego pela sua cabeça. Mano, você quer falar de ego? Sinceramente, bate de frente comigo, não arruma nada. Seu assunto é ego, juta com futebol, bateu de frente comigo e hoje é goleada, valeu? Mano, é goleada, sinceramente, fruta, você perde nesses odores? Aqui é sua liberdade de expressão, então hoje que eu levanto a taça Libertadores. Semifinal, monster, monster, monster. Votação valendo, galera. Vamos lá. Votação na tela, votação na tela. Ai, 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 ai É assim que se faz Seu nome é Eric ou milissegundos? Isso, isso, isso Como que os caras sabem seu nome? São seus amigos? Mano, meus amigos eles chamam de Eric mesmo É, tô vendo mesmo aqui Que tem uns amiguinhos aí torcendo É, quem que é Eric, caralho Tô perguntando aqui, que que é Eric, porra Milissegundos, mano Ah, tá, tem um Instagram dele ali embaixo, tá? Eu sou burro, gente Eu sou burro, cego Tá ligado, mano? Puta que pariu, mas... Ô, Bob Ô, Bob Caralho, Bob Ô, Bob, você idiota, Bob Porra Meu Deus, velho Agora tá com Insta, não é? Embaixo É, mano, mosquê, viado Foi mal Milissegundos, primeiro finalista Da noite É isso, ô Develzinha, cê é braba, tamo junto Aí, mano, valeu Posso mandar um salve e passar um papo, Bob? Claro, querida Aí, mano Eu só queria exigir satisfação mesmo Por estar colando aqui, tá ligado? Muita satisfação mesmo E, mano Sempre satisfação colar aí na aldeia Mas, galera, vamos, tá ligado? Tipo, não deixar a amizade de lado Até porque quando eu chamo Eu chamo apenas pra assistir a batalha da aldeia E nada mais Eu acho que nos votos aí A gente tem que ser o mais justo possível Eu acho que foi justo, tá ligado? Mas falo isso também mais pra frente Só isso mesmo Amo vocês, verdade É isso aí, meu amor Explica pra galera, Develzinha O que que você é, mano Que o pessoal fala assim Ah, mano, Develzinha é homem, é mulher, mano Explica pra galera mesmo De uma vez por todas aí, mano Porque é muito importante É um pouco complicado Porque, normalmente, quem me conhece aqui no RJ Eu falo, tipo assim Ah, tudo bem Eu sou um homem cisgay Mas não Se eu fosse realmente explicar E fazer uma explicação de quem sou eu Sou a Develzinha Representante das monas Sou um não binário Androssexual, gente Se vocês quiserem pesquisar Não vou entrar em muita explicação Mas, pra vocês saberem Identidade, gênero, não binário Orientação sexual, androssexual É só vocês pesquisarem no Google Vocês vão ter todas as informações Que vocês quiserem, tá ligado? É só a gente buscar a informação mesmo Que eu acho que a gente que é MC A gente tem que sempre estar em busca De mais informação Pra tratar o outro melhor Tá ligado? É isso Develzinha Pode falar Eu sou muito grato a você também Tá ligado? Porque você é direto Eu ganho os eventos que eu rimo aí E, mano, você tá no Discord Rimando hoje também Você organizou muito evento Que eu rimei Então é isso Tamo junto, de verdade Tchau